E você, ele nunca te esqueceu, ele sabe de tudo, e você está passando, e mandou lhe dizer que ele já não deu, e eu choro, e eu choro, e eu choro, e eu choro, e cuida de você não dorme, levanta, tem muita gente que te ama, Deus mandou lhe dizer o que vai acontecer, Deus mandou lhe falar, que tudo vai passar.